Com uma saia ousada, Milady Mihaly rouba a cena em casamento. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Milady Mihaly arrasou usando um look amarelo para um casamento diurno que aconteceu em Cumbuco, no Ceará. A influenciadora postou fotos exibindo a saia com uma fenda e a barriga de fora e recebeu muitos elogios. Esplêndida, disse um fã. Perfeita, afirmou mais um. Gostosa, declarou outro. A ex-BBB Monique Nunes também elogiou. Que linda, disse ela. O que vocês acharam das fotos postadas pela Milady Mihaly e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!